Rapaziada, se liga só, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Valsinho da LC e sou de Brasília Rapaziada, o vídeo vai ser o seguinte, mano, vocês que tem a moto de vocês aí que acho que tá um pouco acabadinha Que quer ir pra um rolezinho e a moto, pô, tá umas partes da moto preta lá que tá desgastada Não dá pra ver o brilho, você quando vai na rua o pessoal fala, pô, a moto é velha E quer dar aquela lavada, show, rapaziada, eu vou lavar a minha moto, vou mostrar pra vocês como é que ela tá A moto tá acabada, tá foda, já tem meses, acho que vai fazer uns dois, três meses que eu não lavo a moto Eu tô realmente desleixado e ela já acabou a relação, já acabou o freio traseiro A moto tá jogada ali, vou levar ela ali, vou lavar, vou mostrar pra vocês como é que eu lavo O que que eu passo nela e vou dar uma dica pra vocês passarem umas partezinhas lá pra moto ficar novinha, velho Você não acredita, mas a moto tem que tá toda original, certo? Se ela tiver as partes originais lá, você vai conseguir fazer de boa, você vai ver o que que eu quero dizer com isso Beleza? Espero que vocês gostem do vídeo Quem já tá chegando aqui, já deixa o likezinho aí, já ajuda bastante futuramente mais vídeo E vamos lá, vamos partir pra eu lavar a moto, pra vocês verem como é que vai ficar Vou mostrar ela como é que ela tá agora, que dá realmente muita dó E vou mostrar pra vocês o finalzinho dela e o que usei, pra deixar ela zero Você vai gostar, acho que você vai até ficar mais disposto a lavar a sua moto pra dar um rolezinho no final de semana Beleza? Fica no vídeo, bora lá, que eu vou chamar vocês pra ver Rapaziada, olha como é que a motoca tá suja, velho Saca só Suja, 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 velho Já tem uns três meses que eu não lavo ela, certo? É três meses mesmo Tanto que você pode caçar aqui que você vai achar uma teia de aranha, maluco Tá vendo? Olha lá Aí eu falei que ia achar uma teia de aranha Olha aqui As teias de aranha, a bicha faz aqui, menino Esses dias eu parei ela e o cara falou Rapaz, tá moto fica muito tempo parada Eu falei, velho, fica, fica, né? Mas a teia de aranha aproveita, as aranhas aqui, ó Aranha mata, maluco Elas faz teia, faz uma bagaça Aí, ó, o meu friso saiu, ó Tá vendo? Soltou aqui, ó Que eu deixei entrar água aqui, ó E não quis mais mexer Tipo, quando você faz uma manutençãozinha pra manter, né? Porque esse friso aqui é diferente, né? É igual aqueles refletivos, não Os refletivos aí fica mais tempo Como esse aqui pega toda a roda Tá vendo? É menos tempo Aí eu vou mostrar pra vocês Vou lavar tudo, a roda e tal Aqui, ó Vou mostrar pra vocês como deixar a moto zera, velho Vai ficar zera Zero, zero, zero Como se tivesse aí da loja Vocês ficam, assistem o vídeo todinho Que vocês vão ver Vai ficar zera Apesar que o motor não é tão sujo, né? Que eu curto lavar o motor Que é que dá um trabalho danado esse motor As rodas, ó Aqui, ó Eu vou lavar todo o pneu Vou lavar tudo, velho Vou deixar tudo novo Aqui, ó Você pode olhar aqui, ó Espaço, escapamento Beleza? Escapamento lá, ó Aqui, ó Escapamento, ó Fica de olho Você pode olhar, ó Escapamento, tudo Bora pro vídeo Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês De tudo que vocês vão precisar, beleza? Pra deixar a moto de vocês limpinha Beleza? É muita coisa assim, mas Nada de caro, certo? Ó Aqui que eu tenho aqui, ó Cera, tá vendo? Cera automotiva Cheirosa pra caralho também, ó Indico você passar a cera no finalzinho Isso aqui, rapaziada, ó Isso aqui, ó Ele limpa alumínio, ó Tá vendo de panela? Eu uso pra limpar nas partes do motor Onde tem um alumínio ali, ó Algumas pedras Não mancha, tá? Você passa ali rapidinho Fica, tira todo o óleo Isso aqui tira o óleo mesmo, viu? Tira o óleo, velho Ó Vamos fazer em comercial dessas paradas não, né? Que eles vão pagar Isso aqui você vai comprar Que você sabe o que é detergente líquido Isso aqui, rapaziada É óleo 90 Ó Óleo 90 Bem grosso, ó Pra corrente Eu passo com esse pincelzinho Que eu fiz aqui, ó É uma canetinha Fechou? Tá vendo? Canetinha Aí você vai lá, ó E bota um pelinho aqui, ó E acabou, rapaziada 100% Deixa eu botar perto da câmera Que você vê aqui, ó Não dá pra ver Porque a bicha não tá querendo focar Mas isso aqui é o pelinho mesmo de pincel E aqui, ó Pra mim limpar a gacha aqui, ó Isso aqui não é o que tá dentro aqui Sabe o que é que tá aqui dentro? Diesel, rapaziada Isso aqui é diesel Eu coloquei diesel aqui, ó Chega estufa E eu vou usar diesel Indico que vocês usam diesel É, pra limpar a corrente Se não, quando eu uso diesel Eu uso diesel Depois, sabe o que que eu uso? Eu uso o tine Uso o tine O tine tira que é uma beleza Isso aqui eu vou usar pra botar Sabe o que? Pretinho, rapaziada Olha, ó Eu uso esse pincel aqui, ó Antes Pra limpar o motor As partes do motor ali dentro Tal, tal A gente limpa com isso aqui Então É muito bom você usar O objeto tá todo estufolado Tal, mas Ele ainda vai servir Depois eu uso pra passar o pretinho nas rodas Que tem que ter um cuidado Porque eu tenho frisos, né Os frisos é vermelho Mancha tudo, velho E a roda é pintada de vermelho E isso aqui, rapaziada É o pretinho Esse aqui é o pretinho É Que eu uso E isso aqui que tá o segredo Da moto ficar toda novinha Eu vou mostrar pra vocês Que pega, moleque Isso aqui fica tudo novo É escapamento, tudo Você vai ver só A bucha Pra moto toda Porque você tem que usar No tanque É Na carenal Isso tem que ser uma bucha Diferente da outra Porque senão você arranha Eu uso essa bucha aqui Pra lavar a moto E essa bucha aqui Pra passar no motor Em algumas partes pequenas Certo? E a escova Pra gente esfregar a roda, parceiro Aí é Isso aqui eu passo na roda inteira, viu A roda fica novinha, velho O cara pensa que eu tirei a roda da loja Então Vamos precisar disso aqui Isso, 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 isso E isso Fica aí Vamos gravar ele Tacando água na motoca Vamos pro vídeo Tchau Tchau I, I'm alive, you drive me wild When I get to it night, I'm okay I, I wanna take a breath I'm falling in love, I'm falling in love Falling in love I, I wanna hold your hand Don't leave me alone, don't leave me alone You take me high, oh yeah You're by my side, baby Only you can save me Only you can save me Get me out, oh yeah 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 Yeah You take me high, oh yeah You're by my side, baby Only you can save me Only you can save me Get me out, oh yeah Get me out, oh yeah Get me out, oh oh Get me out, oh yeah 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 Get me out, oh oh Get me out, oh yeah Tchau. 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 Também é boa. Tá boa? Dá para dar para o Nato 250? Dá. Tranquilo? Tranquilo. Tá aprovado? Aprovado. Olha aí, rapaziada. Você está achando que dá para... Eu vou dar para o Nato 250, hein? O freio aqui, tá ligado? É que depois de nós passar dos 200, aí tem que aquecer, né? Faz isso aí, rapaziada. Olha, o freio é bom. Tá ligado? É. E a relação é a relação dela mesmo, né? É. A bicha vem toda já na graxa, mano. É, né? Sempre fura, fez fura, né? Essa é a dela? É a... É a mesma? Parece que é maior um pouquinho. Será que é maior? Maior mesmo. É mesmo? É mesmo, hein? Coloca ela por fora agora. Tira a roda toda. Tira a roda fora e tira só a campanha aqui. Tira tudo, que ela tem que trocar a lama também, né? Rapaziada, eu... Vai afrochar aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Já logo. Antes de... Afrocha tudo, né? É. Tira essa tampa aqui. Tira a tampa, tudo, hein? É. Então, beleza. Rapaziada, eu que vou desmontar, ó. Um dia de mecânico. O trabalho de mecânico. Vamos caçar qual é a chave aqui, rapaziada? Mano do céu, qual é a chave? Ó. Ó lá. Olha qual é a chave aqui. Achei uma. 19. 19. 19. 19. 19. E a outra é mais larga. É. Deixa eu ver. Não. A 19 é mais larga? Deixa eu ver. Vou. Vamos começar. Fazer o vídeo. Haha. 19 e 17. Beleza? Olha. Caraca, ó. Já lavei as mãos, ó. Trocamos freio. Eu não regulei, velho. Vou regular agora. Já ia andar sem freio. Tá no cavaletezão. Em relação. Novinha. Novinha, novinha. Beleza? Ó. Tá novinha, viu? Ó lá, ó. E a coroa. A coroa também tá novinha, ó. Beleza? Coroa novinha. E o peão já troquei também. Ó como é que tava aqui os... Os usados, ó. E a marra. Caraca, deu um trabalhão, velho. Agora eu vou apertar o freio. É isso aí. Rapaziada, aí pra quem quer saber... Por quanto mil que eu troquei a relação... E o freio. Certo? Freio mesmo, original. Tudo original da moto. Aí, ó. 27.857 km que eu troquei a relação. E vou mostrar pra vocês como é que ficou. Quatro. 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 Aí, ó. Aqui tá a corrente. O kit em relação da moto. Coroa. Peão. Peão. Peão, peão, peão. Então, rapaziada. Foi o quanto que durou. É... Agora a gente vai ver como é que vai... Quanto tempo vai aguentar, né? Essa que eu comprei. O meu brother falou que ela é muito boa, velho. Então, vamos esperar, né? Essa aqui é original mesmo, velho. Deixa eu ver se eu consigo achar que eu não me amar. Não vou achar. Só o código de referência. Beleza? Fechou, rapaziada? Chocou? Da hora. Deixa aqui pro cara fazer uma arte. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele likezinho, beleza? Compartilha e ajuda bastante o canal, rapaziada. Até os próximos... Fui. Tchau, tchau.